Olá pessoal, sou Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui em uma casa velha, muito antiga, completamente abandonada, em um lugar, tem alguns gados lá embaixo, acredito eu que é dessa fazenda aqui, fazenda essa que está, assim, olhando, tudo completamente abandonado, mas tem pasto de gado, então tem criação de gado aqui. Tem essa casinha velha, muito antiga, eu já estive aqui duas vezes, duas oportunidades, já está aí no canal disponível para quem é novo do canal e assistir. Essa casa aqui, pessoal, eu vim uma vez durante o dia, e o K2 acendeu muito, então eu retornei à noite. À noite aconteceu umas coisas bem cabulosas aí. Aqui eu acho que tem uma mesa, uma bancada, não sei, para limpeza de alguma coisa, tipo uma mesa, e aqui tem uma fossa aqui desbarrancada. Olha que perigo, apesar que não é funda, não está cheio, está com terra, mas machuca. E lá em cima tem dois urubus, casa que dá urubus, não sei, um telhado, tem coisa boa não. Mas aí, pessoal, quando eu vim durante o dia, quer dizer, à noite, uma janela bateu, acho que foi essa aqui desse quarto, e uma porta estranhamente caiu, e ela estava no canto da parede. E ela simplesmente, ela quase que voou nas minhas costas. Olha lá, o urubu lá. E o K2 aqui, pessoal, acende muito. Eu não tenho muita história para falar aqui sobre essa casa. Essa casa aqui é de interior, para vocês verem, até uma estrada aqui. Aqui eu estou no município de Salonabarra, bem no interior mesmo. Então, essa estrada aqui que vai para o porto do Açú. Então, passa carro aqui, só indo para o porto. Não tem ninguém que mora por perto. Então, informações aqui é meio precário. Mas a casa aqui, com certeza morou pessoas, provavelmente caseiro da fazenda que morou aqui. E talvez não aconteça nada muito legal aqui não, porque o K2 acende muito. Então, quando uma casa fica abandonada assim, e ela fica tão assombrada como essa está, coisa ruim aconteceu. Dá licença. Dá licença para entrar na casa. K2, K2, Ricardo, estou parado. Dá licença para entrar nessa casa. Eu fico meio tenso quando entro nessa casa. Aqui, pessoal, uma cozinhazinha. Ó, fogãozinho a lenha. Milagre que essa casa não tem marimbondo. Milagre mesmo. Aqui, acho que era um pequeno banheiro. Olha o cagote ali. Aqui ali é o famoso cagote. Algumas pessoas acham graça quando eu falo cagote. Porque é o troninho, pessoal. É o troninho do repouso. Aí aqui, ó. Teto solar. Pessoal, está ali. Sentado no trono. Usando esse teto solar aqui. Interessante. Aqui tem uns dizeres aqui, ó. Toda vez que eu... Sei o quê. Na noite... Ó. K2 começou a acender. Comecei a ler. Com meu pai... Sozinha. Quem escreveu foi mulher. À volta ele... Na volta ele chorava. Rapaz, a mina... Rapaz, eu vou nem conseguir... Nem vou terminar de ler. Tem palavrão ali. Isso aqui é um indício até de... Ó, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. É uma filha falando do pai. Deixa isso quieto. Pessoal... Então, a casa é essa daqui, pessoal. Isso aqui é um dos quartos. São três quartosinhos. Eu não sei o que quer dizer ir lá. Foi antes. Ou na época que morava alguém nessa casa. Que o lá tem coisa de crime... Escrito lá. Não vou nem trocar no assunto. Ó. Esse quarto, pessoal. Foi onde aconteceu. Foi essa porta que virou. Agora ela tá... Posição completamente diferente. Ela tava pra lá. Eu posso botar umas pequenas cenas agora aí... Pra vocês. Ver o que que aconteceu. Primeiro foi aquela janela lá que fechou. Segundo... Foi essa porta aqui. Essa porta, na época, quando eu entrei... Ela estava escorada ali, ó. Em pé ali. Lá no canto. Eu não sei por que que essa porta... Ela veio parar quase batendo nas minhas costas. Quando eu saí, tava saindo do quarto. Mas ela agora tá mais pro lado de cá. Isso. O que é isso, cara? O que é isso? O que que foi isso? Não, tá tendentura. O que é isso aqui? Ó. Ó o janel. Ó. O que é isso, cara? O que é isso? Vou tentar entrar... Porque esse quarto aqui não é puro, não. Ó. Essa janela já tá estragada. Talvez de tanto bater durante a noite. Não sei. Vocês tem algo sobrenatural nessa casa que bate as coisas? Essa madeira aqui, ó. Acendeu. Tem algo sobrenatural mexendo nessas coisas. Batendo na janela. Não sei. Quando eu falei assim, acendeu. Ó. Tem essa madeira aqui pendurada. Não sei por que. Teve uma vez de dia que eu passei o K2 aqui no chão. A jaqueta aqui, ó. Acendeu muito. Ó. Agora não acende. Mas, pessoal, eu vou botar uma cena de quando eu entrei nesta casa, antes de eu entrar na porta. Soltando um barulho. Olha aqui. Eu ouvi barulho de pegada, de passo. Bem no quarto do lado. Ó. O K2, ó. Tem algo sobrenatural nessa casa? Foi você que estava andando ali do lado ali. Eu ouvi agora uns passos. Foi você que está andando ali agora? Eu ouvi agora uns passos. Aqui, pessoal, tem mais uns dizeres aqui, ó. Rapaz, não pode nem dizer a palavra aqui, mas é um caso de... De... Vocês vão saber o que é. De ex... Em família. Rapaz. Tem casos aqui pesados. E lá tem casos da filha dizendo que o pai fazia coisa com ela. Agora aqui, ó. O cara dizendo que o que ele fazia, acho que são... Com a filha das sobrinhas dele. Ó. Doendeira. Aqui não tem nada escrito. Rapaz, casa aqui. Deus me livre. Tem algo aqui nessa casa? Se aproxima novamente do K2, como você fez no quarto? Cara, é um absurdo. Se isso aqui, tudo que está escrito aqui é real? Sei lá. Pessoal, eu vou sair dessa casa. Cadu não quer acender. Acendeu um pouco ali, ó. Mas de dia, acendeu demais nessa casa. Eu não estou me sentindo à vontade nessa casa, não. Depois do que eu li essas coisas ali. Fiquei meio... Meio pra baixo. Tem casos aqui que aconteceu aqui nessa casa aqui que é um caso muito legal, não. Pessoal, desculpa eu ter lido essas coisas pra vocês aí. Me perdoe, porque é o que está escrito. Agora tem casos aqui que é bem complicado. se aconteceu coisa nessa casa aí. Então, por isso que essa casa é assombrada. Coisas pesadas. Pessoal, então se inscreva no canal aí quem gostou do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, comente e se inscreva. Tamo junto. Fica todos em paz. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.